Hoje seguimos para o sul do país, vamos conhecer Sapopema no Paraná. O nome vem da árvore que é símbolo da cidade, inclusive estando presente na bandeira do município. Na língua indígena, sapopema quer dizer raiz chata. O destaque do setor agropecuário é a criação de gado de corte. A cidade também tem forte apelo turístico. Quem traz as notícias é o presidente do Sindicato Rural, Claudemir Pereira Buachac. Muito bom dia, está ao telefone. Bom dia, Claudemir. Bom dia. Seja bem-vindo aqui à participação do Sindicato na TV. Eu gostaria de saber, primeiramente, qual é o potencial agropecuário aí da região de Sapopema. Sapopema, como você já mencionou, nossa região é muito forte na criação de gado, a criação de gado de corte. E, em seguida, agora com o reflorestamento, né? Que nós somos vizinhos aqui de uma empresa de celulose. Então, hoje está se plantando muito eucalipso na região. Ele está fortalecendo o reflorestamento aí, Claudemir. Sim, exatamente. E também, agora com a soja em alta, as áreas agricultáveis, está entrando a soja também. Agora, conta pra gente aí o trabalho do sindicato, quando que ele foi fundado. Conta um pouquinho da história aí do sindicato de Sapopema. Sim, nosso sindicato, ele está completando, esse ano, 50 anos, né? Ele é um dos sindicatos mais antigos da região. E nós prestamos o serviço aqui de contratos, contratos com os produtores, né? Temos certidão negativa do IAP. Temos o convênio com o Senar, né? Prestamos curso para os produtores. Até agora, nesse ano, já... Agora, 50 anos é bastante tempo, é um sindicato já consolidado, né? Exatamente. E assim, dentro do cenário, este ano, com cenário difícil aí, em relação a perdas na produção, o cenário econômico e o cenário político do país, qual a tratativa com os produtores este ano? Como é que está aí o otimismo? Sim, a nossa região, a região do sul, como ela é uma região que está propícia a geadas, né? Os produtores, no caso, estão sofrendo muito com a questão da pastagem, né? Então, estão muito receiosos, né? E tendo que complementar a alimentação do gado, né? Com pastagem, com a ação, né? E nisso vai... É um impacto grande nos custos, né, Claudemir? Exatamente. Então, a preocupação tem que comprar aí a questão de soja, milho, com os preços que estão... Como é que os produtores estão se virando? Então, é um problema grande, porque... Tendo que investir em alimentação do gado, né? Tá certo, Claudemir. Então, assim, este ano, vamos com essa preocupação dos produtores aí em Sapopema. Muito obrigado pela participação, Claudemir Pereira Boachac, presidente do Sindicato Rural de Sapopema, no Paraná. Exatamente.